Chegou o momento de saber alguns dos destaques do portal A8SE. É hora do A8 no BG. As informações com Yara Lima. Bom dia, Yara. Olá, bom dia. Boa terça-feira para você que acompanha o Balanço Geral Manhã. A gente já começa falando de educação, porque o prazo para confirmação de matrícula do segundo semestre para alunos que estão cursando regularmente o EJA, educação para jovens e adultos, é até amanhã. Já para os alunos que querem ingressar na rede, as inscrições começam na próxima segunda-feira, 17 de julho. A inscrição é realizada a partir do portal da matrícula online. Para conferir a documentação necessária, acesse o portal A8SE.com. E olha, a Funcaju divulgou a lista de alunos selecionados para ingressar no segundo semestre da Escola de Artes Valdice Teles. A entrevista já começa e segue até amanhã. É importante que os candidatos confiram o dia e o horário. No portal A8SE.com você confere os editais com as informações adicionais e muito mais. Amanhã eu volto e espero você. Só reforçando essas e outras notícias estão no nosso portal, o A8SE.